É o Peku Games Original Fala galera, antes da área trazendo pra vocês aqui mais um episódio da nossa série Zerando esse jogo aqui pela ordem, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Porra, vambora lá hein, pra não perder mais tempo Nada funciona Está dando tudo de si agora Eita É sim O que? Os Hokages? Mas como? Orochimaru foi quem nos invocou Precisamos acabar com esta guerra, de uma vez por todas Então, vocês são mesmo? É, são os quatro Hokages que conhecemos e amamos É Nunca pensei que você voltaria à vida Estou tão feliz Hashirama Cuido de você depois Primeiro temos que deter a dez caudas Naruto, você foi bem Descanse um pouco agora Seu amigo chegará em breve Ele também está do nosso lado Agora O que? Ele se parece muito com o... Eu não queria acreditar, mas parece que é terminado Viu? Viu? O meu pai é incrível Eu senti isso melhor do que você Afinal, ele é o homem que me dividiu e me selou Okage! Hora de se mexer! Arte ninja! Arte ninja dos quatro sóis vermelhos! E agora, para completar... Arte sábia! Portão divino! Sempre que aparece essa folha, alguma coisa acontece. Nossa! Você demorou! Sasuke! Sasuke... É o amor! Sakura... O que está acontecendo? Aquele é o Sasuke mesmo? Mas por que você veio para cá? Porque você está aqui, Sasuke. Muita coisa aconteceu. Mas eu decidi proteger a aldeia da folha. E eu vou me tornar... Um Hokage! O próximo Hokage! Eu não dou a mínima para o que vocês acham de mim. Os Kages anteriores são os culpados por esta situação. Por isso que eu preciso me tornar Hokage e mudar a aldeia. Simplesmente virar Hokage não fará ninguém aceitar você. A aceitação de todos é o que leva você até lá. Deixarei Sasuke com você. O Itachi mandou. Deixa comigo! É nóis Itachi, cabuloso! Quem vai se tornar Hokage sou eu! Tô certo! É muito bom que vocês admirem a posição de Hokage. Mas precisam se apressar! Hora de carregarem seus chakras! Vamos acabar logo com isso! É! Eu... Sempre... Me escondi andando atrás deles dois. Mas... Está tudo acabado agora. E desse dia... Em diante... Beleza! Sakura! Você acha que eu sou uma mulher fraca? Que nunca será capaz de atacá-los? Isso aí! A equipe 7 finalmente voltou das cinzas! Tipo fênix! Vamos lá! Sakura! Sasuke! Certo! Entendi! Estilo madeira! Jutsu clones de madeira! Meus clones vão criar brechas na barreira! Shinobi! Liberem todo o seu poder! Ataquem agora! Vamos lá! Clones? Vixe! Nesse caso! Só agora não vai lutar contra os clones! Eu quero porrada! A história é boa também! Eu quero porrada! Porrada! Jutsu! Vai! Vão! 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 Aí sim, porra Ah, câncer de escado, os outros sem habilidade Eu não sei trocar o livro Ah, é isso aí Gamakishu, acho que também é documento Agora já chega de isso Vai, anda logo e prepare um jutsu Ou eu savo você lá em baixo Olha, eu achei que era só conversar o caminho, mas não, cara Não tem problema não Eu vou encontrar em dois Eu vou estar vendo até o caminho errado Tá vendo até o caminho errado Tá vendo até o caminho errado Tá vendo até o caminho errado Oh Não Eita! Eita! Ante! 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 Não acolhe! Entenda! Ante! 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 Eu vou te cortar em todos. Esse pequenininho, já tem um bater nozão? Parece um fogo aqui, sei lá. Tchau. Mas parece que tudo está indo bem a ver agora. Toma! 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 Ai meu filho, bate pra frente ai Deixa eu bater pra trás, outra vez Eu corto o outro Vixi Mas o que ai? Tio, isso tá grande demais Tentei pular, mas não deu Isso, muito bom Eita que eu to aqui mesmo Vamos ver se tem algum tipo de ataque diferente Carga de Chakra e X Carga de Chakra e B Tchuu, tchuu Tchuu, tchuu Aperte B repetidamente quando estiver no ar É É o que eu já tava fazendo mesmo Tchuu Tchuu Alguém Tchuu Tchuu Tem um inimigo. Pode acho. Pode não? Ah, mano. Poco me recupera, né? A outra. Você tá conta, né? Não pode morrer, né? Você vai morrer, né? Boa! É isso aí! É isso aí! Muito obrigado. Eu acho que eu não consegui desviar ele. Vocês dois! Vão! Eu não confundo os botões, eu sou acostumado a jogar no Playstation, né? Manete Xbox e não viagem. Você está difícil agora, imagina quando eu estou cagando em chegar. Eita! Quebra-manete mesmo, pô! Eita! 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 Não acredito que continue voltando Você perde todas as vezes Acho que é nessa área que você se destaca Eu não perco sempre Pense de novo Isso é tudo que eu posso fazer agora Preciso morrer Errou Os meus amigos Para proteger o antigo Este ouvinte precisa morrer Está dando pau no ouvinte Eita Eita Agora você me juntou E vou manter a distância Toma Agora você me irritou Agora eu tomou Eu vou manter a distância Eu vou manter a distância Eu vou manter a distância Toma Acabou Tudo bem Você pode vencer essa Mas Saiba que eu ainda Vou ganhar a guerra Estive esperando Já era hora de usar a reencarnação divina em mim mesmo Você era apenas um recurso Que eu tomei Para ajudar No meu renascimento A partir de agora É a minha hora Eita porra Essa sensação Então é isso Então é isso O que é, buddy? Sim, sim Obito Era Você Então Certo O Raidin voador Nunca desaparece Eu nunca te ensinei isso Obito Por que? Bom, isso foi rápido Agora Só precisamos selar o Madara E a guerra E a guerra terminará Mais ou menos Mais ou menos, né? Ah, 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 ah. Deu o seu melhor, oh, Bito. E eu vou estar sempre tocando por você. Seja forte, rapaz! Ele está... Vocês pensaram mesmo que era o fim? Seus tolos traiçoeiros! O que é isso? Cuidado, Sasuke. Ele não é mais a mesma pessoa. O que está acontecendo? Ele se livrou do controle do Madara. Ele estava preparado para completar esse selo desde o início. Deve ser o Jutsu para absorver o poder do Dez Caldas. O que? Se o que você diz é mesmo verdade... Agora! O Oblito é... Um Jutsu do Dez Caldas. O Jin Churik dá Dez Caldas. Não, o cara é manja do Parinauê, hein? Uma batalha através do tempo e espaço. Bora lá pra finalizar. Oralá Então só vou precisar O seu tempo acabou, Hashirama Opa, Hashirama e Madara, de novo, será? Isso é ruim Se continuar assim Isso, estilo madeira Jutsu flores de madeira Sasuke, vamos lá Caramba Esses são os Hokages Os três estão tentando cuidar dele Sim Primeiro, os anciões irão investigar a situação usando clones Agora, precisamos focar Em analisar corretamente nosso inimigo Vamos lá, Tobirama Sarutobi Sim, senhor Eita, conseguiu E agora, Hashirama? Agora é porrada, cara Agora é porrada, cara Ainda tem que aprender Peraí, que eu tenho que aprender Como é que muda Aqui não fala, não? Aqui deve falar Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom É bichão mesmo, hein, meu irmão É bichão mesmo, hein, meu irmão O que é bichão mesmo? É bichão mesmo, isso é bichão mesmo Nada me diga Por que me feitaria Não, eu tenho que ter Felicidade Percebado Mas isso, você não E o incêndio Ah, dustin As pessoas crescem, pensar, se preocupar e falhar. Felicidade, eu que venho. Mas e se o prazer? Se quiser, terminar o milho do peralho. Arte sábia, estilo madeira, mil mãos verdadeiras. Iluminação do pico. Ah, porra. O Vinturic da 10 caldas ainda é mais forte do que imaginei. Mas você é o Hashirama, irmão. Você é sinistro. Puta que pariu, velho. O Hashirama é forte pra caralho, velho. Você é louco. Você tá ficando maluco. O Hashirama é sinistro. Entendo. Já que a 10 caldas está dentro de mim, eu não posso ficar só esquivando. Mas isso não é um problema. Ele levou todos aqueles ataques e ainda está ileso. Os mortos não têm nenhum direito de falar sobre o futuro. Deviam simplesmente... Voltar a dormir no passado. Os velhotes! Mas o que foi isso? Ele fez a bola negra nas suas costas. Explodir em tamanho. O segundo? Relaxe. Os que foram atingidos eram todos clones. Ah, é? Eu tinha me esquecido. Mas... Aquele cara... Ele é perigoso. Agora... Eu tenho o mesmo poder que o fundador do Shinobi. Sou incomparável com tudo o que você já viu até agora. O Bito... Eu achei que você queria ser um Hokage. Por que você acabou assim? Isso é um sermão? Não acha que é tarde demais? Sensei. Você está sempre atrasado. Nos momentos mais importantes. Ainda bem que o meu mestre foi o Hokage. Graças a isso... Desisti de me tornar um. Ele está certo. Se eu tivesse percebido antes que era o Bito... Talvez eu pudesse detê-lo. O mundo Shinobi poderia não ter acabado assim. Você foi o meu mestre. É, agora é tarde. Mas mesmo assim não notou que era eu. Essa é a verdade. No fim das contas. O caminho que você trilhou não foi... Nada mais que um fracasso. Você nem conseguiu se tornar um. O que te dá o direito de tirar sarro de um Hokage? Ele se tornou um Hokage. Não se atreva a fazer pouco dele. Tá tudo bem. Eu sei qual é a verdade. Mais que todos na aldeia da folha. Mais que qualquer um no mundo. Mais do que o Obito. Você não cometeu nenhum erro, pai. Eu sei disso. Melhor do que ninguém. Então vamos. Vamos lá, pai. Eita porra! Vamos lá. Agora o peixe vai pegar! Ganho com mais de 70 agora. Não sei se consigo ganhar mais de 70 não. Naruto ou Uzumaki? Por que se refuta a ver a realidade? Agora eu tenho o poder do sábio nos seis caminhos. Você não pode me derrotar! Ah, é? Quem foi que disse? Você não venceu ainda! Por fazer piada com meu pai! Não entendo. Por que parece que estou lutando contra o Shigeru? Não entendo. Por que parece que estou lutando contra o Shigeru? Não entendo. É isso aí, Naruto! Dona aí, para que tipo de poder maluco você conseguiu? Nós nunca vamos desistir! É isso aí, Naruto! Não importa o quanto você se recupere Ainda posso te ferir Se todos trabalharem juntos Podemos derrotar qualquer um Não importa a força deles É ué, isso aí irmão Enchei mesmo, tá ligado? Tá ligado não? Tá ligado não? Eita, tirei S, 2S Tô muito feliz, cara 2S É isso aí, né galera O vídeo vai ficando por aqui Média de vídeo tem sido 45 minutos Pra não passar Não ficar muito longo Terminar por aqui Então é isso aí galera A história tá ficando legalzinha aí Pra quem já assistiu o anime Tá melhor ainda Porque tá entendendo o que tá acontecendo Quem não entendeu Quiser que eu passe um site aí Pra ver o anime Só me responder aí nos comentários aí galera Eu vou agradecendo a todos Que ficou até por aqui galera Se inscreva aí no canal Se não for inscrito Deixa o seu like Ative o sininho Fiquem com Deus E fui Fui Tchau 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 Tchau